É o sommelier de um vinho só, a bola na ponta, vai para o ataque, tentativa pelo lado esquerdo, lá vai Martínez, entrou na área, cruzou, bola testada, bingo! Preciado! Gol do Barcelona! Aos 23, a defesa do Fluminense parou, a bola levantada na grande área, o cruzamento foi feito no interior da grande área, ninguém pegou, o cruzamento feito na esquerda pelo Martínez, subiu e testou preciado para marcar o gol de empate, e agora está lá... Fluminense! Um! Barcelona de Guayaquilho! Também um! E a defesa, hein Vitão? Que mole do...